Fala meu time, canal WB na área para mais um vídeo, dessa vez um dos vídeos que eu estava mais esperando para fazer aqui, mais ansioso para poder trazer aqui para o canal. Professor Marquinhos Xavier, aqui a gente acaba falando muito de futebol de campo, mas como vocês sabem eu sou um amante de futsal, alguém que jogou futsal durante 15 anos da minha vida e vou fazer uma cobertura completíssima sobre a Copa do Mundo de futsal aqui no canal e não poderia começar de uma outra maneira sem trazer o nosso comandante, o nosso capitão, o nosso norte para a Copa do Mundo que vem aí em setembro desse ano e se Deus quiser a gente leva o Hexa para a casa da FIFA, mas antes já temos mais títulos. Professor Marquinhos Xavier, muito obrigado pela sua presença aqui, acho que o senhor assim, como todos nós torcedores, também deve estar ansioso para essa Copa do Mundo que vem pela frente, como é que está o coração, como é que está a cabeça para essa preparação aí, para mais uma Copa do Mundo? Tranquilo, Wallace, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, um espaço que fala de futebol e que abre generosamente um espaço para a nossa modalidade, para o futsal. Tu comentou uma coisa que é muito curiosa, né? Porque quase todas as pessoas que fazem futebol no nosso país, quase todas elas, independente do cargo, da função que elas ocupam, até mesmo dentro dos clubes, elas tiveram essa passagem pelo futsal, né? Então eu acredito que esse contato que a gente tem com o futsal lá na escola, ou então clubes, ou prefeituras, esse contato inicial, ele deixa uma memória efetiva muito bacana. O problema é que nem sempre essas pessoas que passaram pelo futsal nos dão um espaço, né? Nos dão uma oportunidade. Então é difícil, às vezes, essas pessoas que passam pelo futsal nos deixar, né? Um pequeno espaço para que a gente possa falar. Então eu valorizo muito, te agradeço pela oportunidade de poder falar também com os teus seguidores, com os teus ouvintes aí do canal, que é muito legal, muito bacana. Professor, a gente... você começou por um caminho muito legal. A gente já entra para falar de Copa do Mundo, mais de hoje em dia, mas eu não posso deixar de falar sobre o que você acabou de falar, que é algo que mexe muito comigo. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci e criado no futsal no Rio de Janeiro. Joguei no Grajaú Country Club, joguei em alguns times de federação no Rio de Janeiro. Mas o futsal, ele deixa uma marca para quem viveu ele em algum momento, que eu acho que nada no esporte, nem no futebol de campo, ele é capaz de deixar. Por isso que eu acho que o senhor falou. Porque eu acho que todo mundo que passou pelo futsal quer transformar a modalidade. Mais do que ser vencedor, o Rodrigo Capita fala muito sobre isso, né? Que hoje ele, além de ser um jogador, capitão do Magnus, ele é um cara que está tentando alavancar a modalidade como influencer também. A gente tem hoje lá no Magnus o Tofa, que está nesse caminho, o Fred do Desimpedidos, que fez aquele projeto lá no Magnus, e muito mais gente com relação a isso. E a gente está vivendo no momento no Brasil uma coisa muito interessante, que é essa coisa da CBF entrar, da última Copa do Mundo já foi importante. Isso, eu já vi o senhor falando sobre. E para essa Copa do Mundo também vai ser importante. A gente está vivendo, para o senhor, eu queria saber a minha opinião, se a gente está vivendo um momento de que o futsal está começando a dar passos muito interessantes para chegar num lugar devido e obrigatório dele no cenário do Brasil. Você acha que estamos andando para um caminho interessante para o futsal? Eu acredito que sim. É claro que a gente está aprendendo a fazer isso, porque nós fomos educados no futsal para jogar ou para trabalhar dentro das quatro linhas, como literalmente a gente fala. A gente sabe muito pouco do que acontece fora. Então, eu diria que algumas pessoas, como o Rodrigo, por exemplo, que é um grande exemplo de um profissional que sempre batalhou muito dentro da quadra e enxergou uma possibilidade de também fazer futsal fora da quadra. E tem tido aí um retorno, uma visibilidade muito legal e isso acaba, claro, trazendo benefícios para a nossa modalidade. Mas eu costumo dizer que ainda nós precisamos despertar um pouco mais para isso, que nós precisamos ocupar espaços fora da quadra. Então, eu sou um crítico da relação, às vezes, do treinador, que se dedica apenas a entender sobre o jogo e estar ali dentro da quadra. vivendo do jogo. Por que eu falo isso? Porque eu tenho muitos amigos, muitos companheiros de profissão, alguns que desistiram da carreira, de ser treinador, porque depositaram tudo na sua presença física dentro da quadra, como treinador. E, ao contrário do nosso irmão rico, o futebol, a gente não recebe para se manter quando você fica desempregado seis meses, um ano, como é o caso. Então, pensar em alternativas que possam te manter vivendo do futsal sem que você esteja dentro da quadra. Isso te dá uma liberdade maior, te dá uma segurança, te dá a possibilidade de você selecionar melhor as tuas opções de trabalho, às vezes, não te deixando refém de convites, que, às vezes, você é obrigado a aceitar porque você está desempregado. Então, existem várias oportunidades, vários nichos de mercados para explorar dentro do futsal, que não somente a quadra. Então, a gente tem tentado fazer de alguma forma. O Rodrigo foi um exemplo que você citou muito bacana. Eu estou tentando também, em alguma medida, poder inspirar as pessoas a outros direcionamentos. Por exemplo, eu tenho um projeto hoje de publicação de livros. Então, nós temos uma biblioteca do futsal brasileiro com 14 obras. É a maior biblioteca do futsal mundial. Por quê? Porque, há tempos atrás, nós não tínhamos ninguém dentro da nossa modalidade querendo escrever, deixar um legado, colocar os conhecimentos realmente à disposição das pessoas que querem iniciar. Porque, muitas vezes, quem já está introduzido no meio, já sabe, ou acha que sabe o suficiente para não precisar recorrer a isso. Mas e quem está, academicamente, começando a sua vida, a sua profissão? Será que essas pessoas não precisam dessas informações? Então, o projeto tem por objetivo incentivar essas pessoas a produzir. E é uma renda. Ela acaba sendo uma renda para que essa pessoa possa, depois, comercializar seus livros, ampliar, traduzir para outros idiomas, enfim. E esse é apenas um exemplo. Tem aí a área de cursos, produção de conteúdos digitais, enfim. Esse ramo de influencer, podendo utilizar o futsal como uma ferramenta também. Existem essas possibilidades e a gente tem que explorar. Então, eu acredito que a gente já iniciou o movimento e a gente já vê pessoas com um bom trabalho, com um trabalho bacana sendo feito dentro do futsal específico do futsal. Porque, misturado com o futebol e outras modalidades, isso já ocorre. Muito interessante. É realmente interessante. Até é bom citar, por exemplo, o Vinícius, né? Multicampeão por seleção brasileira e toda a sua carreira lá na Espanha também. Também tem feito um trabalho muito interessante nas redes sociais dele. A galera que gosta do futsal, sigam o professor Marquinhos Xavier. O Capita, ele já furou a bolha no Brasil, né? Acho que muita gente acaba conhecendo. Mas sigam também o Vinícius, trabalho dele de futsal no Instagram dele. É muito interessante porque ele fala muito sobre sistemas táticos que às vezes não são muito conhecidos. Fala muito sobre o quadrante do Ferretti. Volta e meia, ele está sempre falando. Então, é muito interessante. Publicamos um livro, inclusive, do Vinícius. O Vinícius lançou um livro que se chama O Capitão do Seu Próprio Jogo. É um livro muito legal. Quem produziu foi a Max, né? Ele nos procurou e a gente deu todo o alicerce para ele publicar. É um livro que está à disposição, inclusive, está no meu site. Para quem quiser acessar, conta muitas histórias da carreira dele, muitas coisas bacanas dos bastidores da carreira de um atleta profissional. Então, é um livro bacana mesmo. Vale a pena vocês buscarem lá. E quando esse vídeo sair, esse link estará na descrição do vídeo. É só você dar uma olhada na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Eu vou deixar o comentário fixado para você ir lá na loja, comprar esse livro e vários outros. Como o professor falou, são 14 lá publicados para você saber um pouco mais sobre o futsal e também sobre a história de lendas brasileiras. O Vinícius, o professor Marquinhos, o Capita, não é que eles são apenas grandes profissionais. Eles são lendas da história do esporte brasileiro. Que, às vezes, a gente não valoriza nossos ídolos. O brasileiro tem esse problema, né? De não valorizar os seus ídolos. E, principalmente, numa modalidade como o futsal, uma das mais vencedoras do Brasil, a gente precisa valorizar mais os nossos ídolos. Então, saibam um pouco mais sobre a história dos ídolos, porque merece demais. Professor, precisamos falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo está vindo aí, está vindo em setembro. O senhor está indo para a segunda Copa do Mundo, no comando da seleção brasileira. O que isso impacta? A gente falou muito sobre isso, né? Quando o Tite treinou a Copa de 2018 e veio para a Copa de 2022 e está acontecendo o mesmo com o senhor. Jogar uma Copa do Mundo, que eu vou falar para o senhor. Agora eu vou contar um detalhe. Aquele jogo com a Argentina machuca o meu coração ainda. Até hoje, aquela semifinal. O que a gente amassou os caras é a verdade. O Sarmiento fez uma partida da vida dele. E aí, a gente acabou não indo para a final da Copa do Mundo passada, mas o senhor está indo para a segunda Copa do Mundo. O que isso impacta para o senhor, para o trabalho? O que tem de diferenças positivas aí? Muito bem observado. Você está atualizadíssimo. Eu compactuo da tua opinião também. Eu acho que, tecnicamente, respeitando a equipe argentina, o Brasil, naquele jogo, foi a melhor partida nossa no Mundial. Mas eu também sou uma pessoa que acredito muito que as coisas acontecem quando tem que acontecer. O nosso primeiro ciclo foi muito difícil, foi muito conturbado. E eu acredito que, naquele momento ali, às vezes eu recorro a acreditar na mística, na fé, em coisas que não são palpáveis, que não ficam aparentes para as pessoas, mas que elas existem na vida da gente. A energia, aquela positividade, enfim. Você trabalha esse esforço e chega lá para entregar o resultado, mas, por alguma razão, como conta o livro do Ferran Soriano, a bola não entra por acaso. Então, eu acredito muito que isso aconteceu ali. Vocês vão ter uma saída digna, vocês vão para o pódio, vocês vão ter essa chance, mas campeão, talvez não. Porque eu acho que vocês precisam melhorar um pouco fora das quatro linhas. e ali a gente está sempre representando uma série de questões. Você, o atleta, o treinador, a comissão técnica, ela se expõe e ela paga, às vezes, um preço alto por coisas que acontecem fora da quadra ou que não acontecem. Então, ali eu acho que foi isso. Foi, para mim, a minha avaliação não é técnica, porque eu também já assisti inúmeras vezes esse jogo e falei, cara, o que eu faria de diferente para poder ter ganho esse jogo? Eu falo, meu Deus do céu, mas eu estou vendo a minha equipe atacar todo instante. O goleiro faz as defesas, a bola pega na trave, isso, aquilo. Cara, será que tem mais alguma coisa? Ah, defensivamente, poderia. Poderia, mas nós poderíamos ter cometido um outro tipo de erro que talvez não tivesse levado a um gol. Enfim, isso é muito do jogo. Então, eu não consigo achar uma outra explicação que não é essa. Então, a gente está indo para o segundo ciclo. Eu acho mais confiante, Wallace. Eu acho que essa vitória na Copa América tem um duplo sentido. O primeiro do resgate da hegemonia no nosso continente. Eu acho que, para a gente pensar em mundo, a gente tem que dominar o nosso continente. Então, a gente dominou, a gente ganhou e até a segunda edição, a próxima edição, o Brasil é o atual campeão da Copa América. E agora a gente diz, bom, agora esse passo foi dado para que nós possamos dar o próximo passo. E eu vou te falar bem a verdade. Eu não estou nem um pouco ansioso. Ao contrário, Wallace, eu estou saboreando cada minuto. Por quê? Porque é muito difícil você pensar e imaginar que você vai ter talvez uma outra oportunidade. Talvez seja o meu último ciclo. Não sei. Eu estou dizendo aqui, não estou antecipando uma despedida e nem dizendo que se ganhar ou perder, eu vou sair. Ao contrário do que o Tite manifestou. Eu acho que essas coisas são sempre discutidas internamente. Vai muito do que pensa para o futuro da seleção brasileira a própria CBF. CBF, o cargo pertence a ela. Ela é que tem que dizer se ela quer ou não. Eu só posso me manifestar após a CBF se manifestar dizendo, professor, queremos se renovar contigo. Aí eu vou dizer sim ou não. Professor, nós não temos mais intenção de continuidade do trabalho. Aí eu vou dizer ok. Mas antes dela se manifestar, porque o cargo não é meu, o cargo é dela. Então eu não farei isso. Não anunciarei nenhum tipo de decisão antes de que a CBF mantenha ou direcione um outro caminho para a seleção. Então eu estou saboreando todos os dias. Eu quero que passe bem devagar, bem lentamente. Não estou com pressa nenhuma. A Copa América me trouxe um pouco de paz, eu te confesso, porque eu estava perseguindo esse título. Nós também perdemos para a Argentina na semifinal, nos pênaltis. Então aquele negócio do pênalti ali, muito complicado. Enfim, perdemos a decisão e não jogamos a final da Copa América. Isso estava tudo num pacote só. E era uma competição 2x1. Não era só o título da Copa América, era também o título das eliminatórias da Copa do Mundo. Então a gente pagou o que eles nos deviam. Então está pago. Eu acho que isso aí me trouxe essa paz, dizendo, bom, está aí, está pago. Porque certamente a gente vai ter outros encontros, outros combates, e que talvez a seleção brasileira esteja em um outro momento. Então, saborear. e, claro, continuar trabalhando muito para que a gente consiga preparar bem a seleção para esse Mundial. Professor, eu, aliás, antes de eu fazer a próxima pergunta, já peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. A galera do futsal, que está chegando pelo Marquinhos Xavier, pode ter certeza que eu estou sempre falando de futsal por aqui. Vou trazer a cobertura da Copa do Mundo. Mas também da Liga Nacional, eu estou sempre, como eu moro em São Paulo, consigo ir a alguns jogos também. Então, sejam muito bem-vindos, deixem o like, se inscrevam no canal. Professor, como é que eu te falei, o nosso foco principal, às vezes, é o futebol de campo. E aí o futebol, o futsal, muita gente do meu público não tem um conhecimento tão profundo quanto eu gostaria, porque eu acompanho e acompanho demais, converso sempre com os meus amigos. E aí, quando o Brasil foi campeão da Copa América, eu falei aqui e uma galera falou assim, pô, mas a seleção já não é mais tão forte, não tem aqueles nomes, sabe, né? Porque a gente viveu uma geração de ouro, né? Com o Lenízio. O time de 2008 é um absurdo, né? Vinícius, Lenízio, o próprio Thiago. Em 12 já veio o Capita, tinha o Neto. Mas, e aí, a galera fica muito com aquela grande geração que, a gente pode falar, passava na Globo de manhã no domingo. E isso acabou fazendo com que esses caras ficassem muito conhecidos. Mas, uma coisa que eu falei aqui, quando eu analisei a seleção, foi que essa é uma seleção muito coesa de grandíssimos jogadores no cenário europeu, por exemplo. Eu sempre falo por aqui, pra mim o Guita é o melhor goleiro do mundo, hoje a gente tem o melhor jogador do mundo, que é o Pito, mas vários outros jogadores de conhecimento mundial, o Arthur é um deles, o Marlon é outro, vários caras que estão entre os melhores do mundo, mas que não são grandes conhecidos do grande público. Acho que até entra num ponto do que o senhor falou lá, no início da grande mídia, às vezes não olhar tanto pra esse tipo de... pro nosso esporte. E aí eu queria que o senhor contasse um pouco mais da seleção que o senhor tá trazendo. Na Copa América, por exemplo, o senhor não teve o Ferrão, né? Que tá se recuperando de lesão também, não pôde convocá-lo, e também optou, por exemplo, por não ter o Capita, entre os seus convocados. Também é interessante o senhor contar o que o senhor pensa desses nomes pra Copa do Mundo, e quem são esses caras que, se no mundo inteiro eles são tratados como os melhores do mundo, por que eles não são tratados aqui no Brasil como os melhores do mundo também? Acho que é interessante o senhor também poder falar sobre o seu elenco da Copa América. Bom, eu acredito também que você foi muito certeiro na tua colocação, né? A gente teve uma geração muito especial, vou dizer assim, de 2000 pra frente ali. A nossa geração antes dos anos 2000 também era fantástica, que era uma geração de um futebol de salão, né? Pra futsal, então houve uma transição. A geração dos anos 2000 pra frente foi uma geração espetacular, acredito eu que nós teríamos ali a possibilidade de fazer duas, três seleções brasileiras, muito fortes, né? Pra brigar, inclusive, pra semifinal, as três juntamente com alguém. E isso foi, de certa forma, reduzindo um pouquinho, né? Nós fomos reduzindo esse número de atletas com uma especificidade de jogo mais plástico, né? De ter mais, vamos dizer, um jogo mais acrobático e objetivo, tá? Ao mesmo tempo, porque esses jogadores, eles tinham plasticidade, mas eram muito cirúrgicos, né? Eram definidores, jogadores com qualidade realmente técnica muito alta, muito expressiva. Então, isso foi diminuindo, né? Acredito eu que tenha a relação do impacto, né? Das escolas, a diferença na forma de treinamento, as quadras começaram a aumentar um pouco a dimensão, acho que nós perdemos um pouquinho do gestual técnico, as metodologias se afastaram um pouquinho daquela metodologia mais analítica, de repetição, de movimentos, pra ser mais, vamos dizer assim, mais situacional, mais em cima do jogo, e aí a gente começou a jogar mais e dar menos importância pra técnica, o que, na minha opinião, ela acaba corroborando pra perder um pouquinho da qualidade do refinamento técnico, do fundamento, né? Então, eu acredito que isso aconteceu, embora, em longa escala, por ser um país geograficamente muito grande, a gente continua produzindo, né? Mas essa produção, ela foi, ela está sendo, já como no futebol, ceifada muito mais cedo, né? Nós, hoje, perdemos atletas muito cedo para a Europa, por uma questão econômica, e aí a população também acaba não tendo a convivência com esse atleta, por quê? Eu vou te dizer isso. Eu vou me permitir aqui usar alguns nomes, né? Eu tenho várias, várias, várias características de alguns, mas eu vou me permitir aqui. Por exemplo, você falou do Ferrão. Eu vejo que o Ferrão tem a mesma capacidade técnica desses atletas que também estiveram na geração de ouro, 2000, né? Até 2016, vamos colocar assim, porque foi o ano que nós praticamente encerramos aquele ciclo dessa geração, né? Mundial de 2016, onde o Brasil foi eliminado para o Irã nas oitavas e final. Pior participação da história da seleção, né? É, Diego, do Barcelona. O Diego tem uma condição semelhante a muitos esses. Eu não vou fazer a comparação do Diego com o outro, eu vou fazer uma análise que o Diego tem tanta condição como qualquer um dessa geração. Pito, a mesma coisa. Aí eu deixo para o teu público fazer. Podemos comparar o Ferrão com o fulano, o Pito com esse? vocês vão acabar vendo que realmente ainda existe, sim, a seleção tem isso. Qual o diferencial? É que nessa geração de 2000, nós tínhamos pelo menos 70% da seleção brasileira jogando no Brasil. É verdade. Nós íamos recorrer a atletas que estavam fora ali no Mundial de 2008, 2012, numa proporção significativa, talvez ali 60-40, 50-50, enfim. Porque o Brasil conseguia manter os seus craques aqui. Então, esses craques estavam jogando a Liga Nacional, estava todo mundo acompanhando, esses craques estavam ganhando. O público estava mais próximo dessas pessoas. E aí tem essa, para mim, é um ponto cego de que essa geração é menos do que a geração anterior. é que talvez era mais vista a geração anterior aqui no Brasil. Hoje eles estão espalhados para o mundo. E hoje a gente tem uma proporção talvez maior de atletas que estão fora servindo a seleção brasileira. E não é uma decisão apenas do Marquinhos. Eu gostaria que todos eles estivessem aqui, porque seria mais fácil reuni-los, seria mais fácil eu estar próximo deles e acompanhando, inclusive, os jogos deles nos clubes. Mas a questão econômica, financeira, social, faz com que eles vão cada vez mais cedo. E aí eu vou dizer, para finalizar, é dizer assim, isso eu usei na pré-eleção, inclusive agora na Copa América, então estou te colocando aqui um pouco dos bastidores. Olha que legal. Eu disse assim, nós sempre fomos grandes protagonistas no mundo. Vocês são jogadores, protagonistas nos clubes de vocês. E vocês jogam nos grandes clubes da Europa. O desafio nosso é nós nos juntarmos e sermos uma grande seleção. Isso nós não conseguimos ainda. Ao contrário de algumas seleções onde os jogadores das suas seleções são coadjuvantes e equipes coadjuvantes na Europa, mas quando se juntam formam uma grande seleção. Então, o nosso desafio é nos unirmos aqui, não para ser protagonistas individualmente, mas para ser coletivamente uma grande seleção. Nós precisamos ser complementares. é esse o trabalho. E eu acho que isso bateu na mente deles como uma coisa. É isso. E eu acho que hoje a seleção é mais coletiva. Nós vamos ver que a artilharia foi dividida entre três jogadores nessa Copa América. Então, talvez nós não temos mais um artilheiro com oito gols e o segundo fazendo dois, três. Talvez hoje vai ter três fazendo três, quatro gols. E para mim não é ruim. Eu acho que isso faz parte da coletividade. então gostaria eu de ter um super trunfo como as seleções passadas tiveram. Um, dois, três super trunfos que era aquele cara iluminado por Deus e que fazia a diferença. Tinha a hora que na tática não dava, botava a bola embaixo do braço e fazia isso. Também gostaria de ter. Mas também cabe me ressaltar que nós sofremos muito para ganhar o Mundial de 2008 e 2012. Sim. Ganhamos um nos pênaltis e ganhamos um na provocação com o gol do Neto faltando segundos. Cara, excelente, essas conquistas são maravilhosas. Mas eu estou só fazendo um contraponto porque eu acho que as pessoas às vezes opinam muito sem conhecer um pouco da história, conhecer um pouquinho da essência do negócio. Então, eram maravilhosas, mas a gente também sofreu. Não foi fácil, porque tudo é muito difícil num jogo de pedificação onde o centro é a bola, onde você tem ali o controle do espaço, mas a bola está no teu pé. É diferente do esporte de mão. Então, vai ser sempre muito difícil. Sempre foi muito difícil, né, professor? A gente já falou de 2008 e 2012, mas precisa lembrar que o Brasil perdeu em 2004 para a mesma Espanha e era a geração de ouro. Perfeito, perfeito, é isso. Em 2004, a gente também não conseguiu sequer chegar na final e em 2000 a gente perdeu, né? Mas, enfim, eu estou só dizendo isso porque, Wallace, se tem uma coisa que eu fiz desde quando eu assumi a seleção foi estudar a história da seleção. Então, dados, números, estatísticas, confrontos, como eles aconteceram, isso eu posso sentar com qualquer pessoa e discutir, porque eu não conseguiria, eu sempre pensei que eu não conseguiria fazer a continuidade se eu não conhecesse a história. Então, eu conheço bem a história, conheço bem os bastidores, inclusive, de tudo o que aconteceu e de como aconteceu muitas coisas na nossa modalidade. Sempre foi muito difícil, acho que é muito interessante o senhor falar isso porque, e eu falo isso um pouco sobre o futebol também, que eu, por exemplo, eu sou de 1993 e eu me sinto um privilegiado. Eu nasci no meio da geração do Romário e Ronaldo e hoje em dia muita gente fala assim, nossa, mas antigamente, fala, querido, eu sempre falo aqui, querido, você nasceu no meio de uma das maiores gerações da história do futebol. Você se acostumou mal. Paciência, você se acostumou mal, agora você vai ter que entender o que é de verdade. É isso, cabe no futebol, se a gente acompanha no futebol hoje, os nossos atletas da seleção brasileira de futebol são ruins? Pô, eles jogam nas maiores do mundo. Do mundo, né? Nas gerações anteriores, a maioria estava no Brasil? Sim, estava no Brasil. Então, veja só que hoje nós temos um jogador brasileiro com características brasileiras, mas se desenvolvendo em outras culturas de futebol. Se eu pegar hoje um jogador brasileiro que está lá no Manchester City e trazer ele para o Brasil, com certeza eu vou precisar fazer um resgate do que ele é como individual, como jogo, que levou ele para lá, porque ele adquiriu outros comportamentos. e às vezes se os comportamentos não forem complementares, eu não consigo ter uma sequência de trabalho bacana, porque ele vai continuar sendo um grande jogador individual, mas ele precisa somar coletivamente e às vezes é difícil juntar um de cada lugar e que isso se complemente, que isso se complete. Então, o futebol passa pelo mesmo problema, idêntico. Agora, claro, é problema deles resolver isso, né? No futsal, a gente tem essa ideia, por isso que a gente tem que recorrer a algumas metodologias quando eles chegam na seleção para recuperar essa sensibilidade dele. Ele continua sendo um jogador brasileiro, mesmo ele se desenvolvendo em outra cultura. A gente precisa de novo trazê-los para o nosso ambiente, para a nossa identidade coletiva, para o nosso jogo, para a nossa forma de jogar. Então, essa é a tentativa de resgate. Mas eles continuam sendo tão bons quanto eram os anteriores. Ah, a mídia, isso, claro, são muito mais massacrados. Eu acho que esse massacre também tira muita confiança do jogador, e o massacre dá também muita audiência. Então, o massacre é ruim. Pô, eu vejo uma alegria, mas assim, enorme dos jogadores quando eles estão na seleção brasileira. Eles querem estar ali, e eles não ganham na seleção brasileira o que eles ganham nos clubes deles, mas eles querem estar ali, eles vivenciam isso. Então, eu acho que essa parte é muito importante. Que aula, hein? Que aula, hein, rapaziada? Estamos recebendo uma aula. Para você que não é do mundo do futsal e está chegando pela primeira vez aqui, você vai receber muito conteúdo de futsal daqui até o final da Copa do Mundo, mas depois também, com certeza, aqui no canal do WB. Mas que aula, cara. Estamos começando com o pé direito essa cobertura aqui. Professor, para a gente caminhar para a reta final, aqui, tem duas coisas que... Eu vi uma entrevista recente do senhor e ela me chamou muita atenção. a primeira, queria falar sobre parte defensiva da seleção brasileira. O Brasil tomou apenas três gols na Copa América em seis jogos. Para você que jogou futsal ou viu futsal alguma vez na sua vida, você sabe que a quantidade de gols não é a mesma do futebol de campo. Normalmente, saem mais gols do que no futebol de campo. Então, você pegar um time que joga seis partidas, vou repetir, jogamos seis partidas e tomamos apenas três gols. Nossa meta foi vazada três vezes apenas, inclusive com o pênalti contra que o Ron Cagli pegou. Enfim, tomamos apenas três gols. O que que isso nos traz para uma Copa do Mundo? Uma defesa que é sólida, toma muito pouco gol e, por exemplo, marca muito bem um jogo para a galera de futsal que está ligada, um jogo de cinco, quando você bota o golinha. O Brasil marcou muito bem um jogo de golinha, por exemplo, da Argentina, inclusive vai fazer um gol nos últimos minutos. O que que isso impacta para a nossa Copa do Mundo ter uma defesa tão sólida assim? Boa pergunta. E me dá a oportunidade de dizer, inclusive, eu estou aqui, eu sou muito direto, eu não costumo fazer, esconder o jogo, eu usei também essa frase no vestiário, eu disse, o nosso ataque, ele diz quem nós somos, mas a nossa defesa vai dizer o que a gente quer. Então, eu acho que se a gente quer algo, atacar a gente sabe que a gente vai atacar, porque a gente tem essa qualidade. Mas eu acho que defender bem é diferente do que as pessoas às vezes atrelam a uma equipe defensiva. Não. Defender bem, primeiro processo de uma boa defesa, ela tem uma rápida recomposição. Ou seja, nós vamos lá, vamos atacar, nós perdendo a posse de bola, eu quero que nós quatro estejamos atrás da linha de novo defendendo. Ok? Ok. Então, a gente faz isso. Eu não estou sendo defensivo, perdendo a bola, ou o adversário com a bola na saída de meta, e eu lá atrás, pendurado lá, agarrado na parede, me defendendo. Isso é diferente, tem uma diferença nisso. Agora, para me recompor, para voltar, tomei um drible, eu perdi a bola, eu tenho que ser o primeiro a me prontificar para voltar. Então, eu acho que hoje a gente entendeu isso. Também, através da dinâmica de trabalho, você desenvolve comportamentos para que o atleta esteja mais ativado para a mudança do sistema, para sair do ataque e para a defesa, para sair da defesa e para o ataque. Então, você tocou em um ponto importante, porque a seleção fez agora, na final contra a Argentina, o jogo de número 93 do ciclo. Desde quando eu assumi, esse foi o jogo de número 93. E a nossa média de gols sofridos é de 0,94 por ali. Não chega a um. O que significa que essa média se mantém baixa desde nós, quando nós assumimos. E a média de gols feitos é de 4,70 e alguma coisa. Então, é 4,7. Então, nós continuamos sendo ofensivos. A gente continua fazendo. Olha a diferença que dá. 0,9 para 4,7. Quase cinco gols por jogo, tomando menos de um, ou um jogo. Vamos arredondar. Na Copa América, ficou evidente, que a seleção tem uma preocupação e um querer ser bem defensivamente também. Porque a própria defesa te dá muitas oportunidades. E aí vem aqui, porque eu sei que muita gente trabalha com futsal, é treinador, uma dica. Quanto mais equilibrada a tua defesa, melhor vai ser o teu ataque. Porque ele já parte de pontos equilibrados, já parte de pontos específicos quando rouba a bola do adversário. Agora, se a tua defesa está toda desajustada, se tu roubar a bola, tu continua desajustado. Tu vai precisar se reorganizar para poder atacar. Então, esse é um princípio de jogo. É como eu penso o futsal. E eu não sou um treinador que me preocupa assim, no sentido de dizer, pô, não, vamos dar a bola para o adversário. Não, eu gosto tanto de jogar ofensivamente que eu vou lá em cima roubar a bola. Eu gosto de defesa sob pressão. Eu não gosto de ver o meu time correndo atrás do adversário. Eu gosto de ver eu ver o meu time com a bola no pé. Eu gosto disso. Mas só que eu gosto tanto que eu vou buscar a bola. Eu não vou ficar deixando eles com a bola. Então, eu acho que isso... E os atletas que são convocados têm uma predisposição para isso. E aí vem o porquê de algumas convocações. Que daí é aquele tema sempre polêmico, né? De porquê um, porquê não outro, enfim. Mas são estratégias de trabalho. Eu até acho que, por exemplo, o jogo de bola no pé, que aí a gente fala futebol, futsal, futebol de areia, eles precisam evoluir numa questão de reconhecimento de algumas coisas. Os esportes americanos, em sua maioria, jogados com a mão, né? Mesmo que o futebol deles se chame futebol, ele é jogado com a mão, futebol americano. Mas o basquete também. Eles têm prêmios de defesa. Eles têm prêmios individuais e coletivos de defesa. Então, quando você tem o melhor defensor do ano, é porque você valoriza o jogo de defesa pra que você ataque depois. O jogo de bola com o pé não tem, a não ser o goleiro, né? Porque é uma posição muito diferente. Você não tem o melhor defensor. E aí, às vezes, a análise, e aí eu sempre falo por aqui no canal, mas é importante também falar aqui com o senhor sobre isso, a análise de grupos de mídia, de influencers, etc, também ignora esse ponto da parte defensiva. Se defender bem é um mérito muito grande. A gente tá vendo agora no futebol de campo o Tite no comando do Flamengo e muita gente vinha criticando muito o Tite falando ah, o Flamengo não joga bem, o Flamengo não joga bem e eu, por exemplo, tomei muita pancada na internet porque eu sempre fui um defensor. Gente, desculpa a palavra, vocês são lunáticos. O Flamengo se defende muito bem e vai aos poucos no início de temporada ganhando espaço, vai ganhando ritmo e esse time vai melhorando. Então, às vezes, a análise do jogo de bola com o pé precisa passar por isso também defensivamente. Defender é uma parte do jogo das mais importantes. Então, quando eu vejo o professor falar sobre isso no futsal, é muito legal, cara. É muito legal ver o professor falar um pouco mais sobre esses pontos também. Não, e assim, essa preocupação que se tem em ter uma defesa sólida, como eu falei, não nos caracteriza como sermos defensivos, mas ela alinha um olhar, um direcionamento para a preocupação de um sistema que é a base do jogo, a base do jogo ofensivo é a defesa. Como eu mencionei antes, é a partir do equilíbrio da defesa, uma defesa bem equilibrada. A gente sabe onde a gente vai chegar e como que a gente vai chegar. Então, é para isso que serve. Então, quando a gente trabalha isso um pouquinho mais acentuado, claro, a nossa cultura brasileira não permite isso. Ela quer que você esteja igual o índio, como diz, só ataque, só flechada. Não é, tem que saber se defender. Então, a gente está tentando de alguma forma colocar isso na cabeça dos atletas para que a gente possa ter um equilíbrio entre defesa e ataque. E isso no futebol também. Você citou o caso do Tite, ele tem essa preocupação. E, por outro lado, ao final das contas, a gente está falando de um jogo de performance. Alta performance é resultado, gente. Não adianta. Aí a gente ataca, ataca, e daí não ganha, as pessoas vão criticar igual. então o jogo de performance ele precisa ter os dois sistemas muito bem equilibrados e esse sistema, o que dá equilíbrio é o sistema de transição, do ataque para a defesa, da defesa. Então tem um miolo nesse trabalho todo ali que é fundamental para dar sustentabilidade para a defesa e também dar sustentabilidade para o ataque. Claro que isso é orgânico, não dá para separar uma coisa da outra que está num ralinho. Num ralinho só você defende, ataca e transita de novo defendendo e atacando. Então é preciso trabalhar dessa forma, mas eu entendo que o torcedor, o público geral, ele quer ver um jogo de muito mais plasticidade. Normal. E a gente busca isso também. Com certeza. Para a gente fechar, professor, a gente sabe como há uma brincadeira no futebol, não tem mais bobo no futebol. E no futsal não tem mais bobo já tem muito tempo que não tem mais bobo. Aquelas goleadas, por exemplo, que a gente ia para a Copa do Mundo, eu me lembro muito uma das primeiras goleadas, vou acertar o foco aqui da minha cama, uma das primeiras Copas do Mundo que eu assisti bem assim foi a de 2004, e tem aquele Brasil Austrália lá que fica muito famoso, que o Brasil finaliza 50 bolas contra zero da Austrália, isso está praticamente acabado na Copa do Mundo, praticamente não existe mais em Copa do Mundo. E aí eu queria perguntar para o senhor, a gente vai ver a Copa do Mundo em setembro, quais são as principais seleções que a gente precisa ficar de olho, não só no primeiro escalão, que eu acho que a maioria da galera já sabe, Argentina, Espanha, mas a Espanha, por exemplo, acho que não tem 10 dias de perder um amistoso para a Alemanha, que é uma seleção de terceiro escalão no futsal, mas quais são as seleções que a gente precisa ficar de olho para a gente que vai assistir todos os jogos da Copa do Mundo, não só do Brasil, quem que a gente precisa ficar de olho que vão estar no nosso caminho dos principais adversários aí na Copa? Boa, boa pergunta também, até para que a gente possa expandir um pouquinho o olhar dos torcedores, que às vezes acompanham o futsal, o futebol, mas não acompanham o futsal tão próximo, olha, eu colocaria aí hoje como uma das seleções emergentes a seleção marroquina, a seleção do Marrocos é uma seleção extremamente difícil de jogar, se você for procurar aí os resultados da seleção marroquina nos últimos amistosos, nos últimos encontros, eles têm vitórias expressivas, aliás, a Itália não classificou para o Mundial, a Itália vem... Não, acho que ganhou da Itália, não ganhou? Ah, sim, sim, eles venceu a Argentina, nós perdemos o primeiro amistoso depois do ciclo da Copa do Mundo, o primeiro amistoso em novembro de 2021 para o Marrocos, lá no Marrocos, então é uma seleção que vem, assim, crescendo absurdamente, tem um jogo muito parecido com o jogo do brasileiro, movimenta muito bem a bola, então, diria que é uma seleção emergente no futsal, tem uma geração muito boa, eu acredito que o Marrocos vai chegar na Copa do Mundo muito bem preparado, eu coloco sempre ali a seleção do Cazaquistão, treinada por um brasileiro, um grande treinador, o Kaká, tem também brasileiros naturalizados, então, eu sempre acho uma seleção perigosa, Um grande goleiro, agora é um grandíssimo goleiro, um dos melhores do mundo, jogador com uma qualidade impressionante, o Higuita, temos ali o Japão, que é uma seleção que melhorou muito nos últimos anos, e ali ao lado do Irã, na Ásia, são os dois favoritos daquele lado, e aqui na América do Sul, a Argentina, mas eu vou te falar, a Venezuela é uma equipe muito difícil de jogar, muito forte fisicamente, uma equipe assim, eu não sei se a Venezuela ainda tem essa possibilidade, de ir brigar por um título mundial, por quê? Porque existe toda uma série de experiência, da disputa, enfim, que isso pode fazer a diferença lá, mas que ela tem uma boa seleção, classificando para a Copa do Mundo de novo, mais um ano, deixando fora, inclusive, a Colômbia, que é uma outra seleção também sempre muito tradicional, e aí vai aparecendo, agora em abril, provavelmente a seleção vai ter oportunidade, a gente está fechando isso, de jogar com a França e com a Ucrânia, a França, nós já jogamos com a França, uma outra seleção que classificou pela primeira vez vai estar no Mundial, em setembro, de olho na França também, porque a França tem muitos jogadores ali do continente africano naturalizados, franceses, pela questão cultural deles, então, isso traz para o jogo também uma característica de um jogo muito individual também interessante, e a Ucrânia é uma seleção fisicamente forte, essas seleções do leste europeu ali, elas são, tem essa força física, então, é um jogo diferente, é um jogo mais de contato, enfim, e de maneira que eu acho que está bem equilibrado, o futsal mundial, ele está, é bom abrir o olho, não dá para você, de novo, chegar achando que vai ganhar fácil, porque não é assim, alguns continentes ainda necessitam de um desenvolvimento maior, diria que a própria África, com exceção de Marrocos, mas as demais seleções elas têm uma certa fragilidade, e o continente aqui, Centro-América e América do Norte ali, que são os representantes da CONCACAF, esses representantes também ainda não têm uma evolução, porque não têm uma liga, não conseguem jogar nas datas FIFA, então a gente fez recentemente agora dois amistosos em dezembro com a Costa Rica, e a reclamação deles é essa, que eles só não têm datas, não jogam, e aí fica sempre muito difícil, então são países que eu acho que, continentes que nós temos também que ajudar a desenvolver, porque eu acho que desenvolvendo esses continentes a gente vai ter, hoje nós temos a América do Sul, a Europa e a Ásia, já com um futsal interessante, a região do Golfo ali, a região do Golfo é uma região que tem investido, mas ainda não tem uma seleção de primeira linha, embora já melhorou muito do que era antes. Que legal. Professor, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui, peço mais uma vez para a galera deixar o like, se inscrever no canal, o professor merece demais, se tudo der certo, na próxima vez que o senhor estiver por aqui, que irei convidá-lo, já falando como campeão do mundo, se tudo der certo, falará como campeão do mundo por aqui. muito obrigado pela tua presença aqui, o papo foi muito legal, o senhor sempre muito solícito, torço muito, já não é de hoje, agora a gente está se conhecendo, mas torço muito para o senhor desde sempre, desde Carlos Barbosa, desde muito antes, gosto muito do trabalho do senhor, que seja muito vitorioso com a seleção brasileira. Obrigado, Alassi, assim, eu que te agradeço também, né, e até antes de finalizar, eu queria aqui dizer, né, é importante a gente falar hoje quando a gente está falando para o público, né, que a utilização do índio, né, foi um termo carinhoso, porque a gente diz que os índios atacam, né, porque daqui a pouco os povos indígenas se sentem, né, menosprezados, não, ao contrário, né, eu tenho muito carinho por todos os povos, enfim, então, fique registrado, e, por outro lado, assim, a gente agradecer demais por esse espaço é muito importante, eu diria para você que esses espaços, eles são vitais para o futsal, e eu participo sempre que posso, né, porque é uma oportunidade das pessoas ouvirem o que o treinador da seleção brasileira pensa sobre a modalidade, sobre a seleção, e sobre o futuro da seleção, né, então, sempre que eu tiver essa oportunidade, pode ter certeza que eu vou atender, deixo aqui um grande abraço aos teus seguidores, aos teus ouvintes, aos teus apoiadores também, pelo canal, desejando a todos muito sucesso também, que continue aí torcendo pela nossa seleção brasileira, vou estar sempre à disposição. Vamos junto, professor, boa sorte aí na Copa do Mundo, tenho certeza que aqui a galera vai estar de coração aberto torcendo para a seleção brasileira de futsal. Tamo junto, galera, valeu, deixa o like, se inscreva no canal. Tchau. Abraço, tchau, tchau.